Esse monstro em mim tá fora do habitante Um tempo eu me considerei um garoto meio covarde Sempre que eu tentava alguma brisa logo aqui me invade Eu vi a vitória no deserto, mas tudo aquilo parecia ser almiragem Mas agora eu tô full, esse monstro no meu peito tá gritando pra sair Se isso acontecer não dá mais pra fugir Coberto de trevas, zoeira para o bem Sombras me invadem pra tentar ser ruim pra alguém Mas em sede de destreza fala muito vai além Me vinham com um monstro, mas você é o herói de alguém Eu quero ser herói, mesmo se algo me abate Não quero sequer destrói, não quero mais ser um covarde Por mais que às vezes dói Lutar por alguém que pisou em suas frases, por mais que isso corrói Eu pensei que isso também faz parte Eu fiz minha parte, fiz ela bem feita Por mais que aqui ninguém viu Pensamento em mate, cheio de detalhes Vontade de drop aos pius Muitos se matam por views Tipo o rei mago, sou anti-magia Vou ser aquilo que poucos conseguiu Sonhar em lutar, isso me alivia Treinamento intenso Destino, por que cê faz isso comigo? Você tá brincando Parece que sou seu pior inimigo Ferrar com meus planos Isso já tentaram e um fim eu te digo Conhecer os danos do que foi bater aqui de frente com medo Mas cê sabe que eu tenho um demônio Que dentro me chega, bagunça os neurônios Mas vou proteger toda minha fila Às vezes esses monstros me assustam Mas salvam minhas vidas Te agrada na minha veia vermelho Tampando minhas feridas Tampar as feridas Lembrou-me daquele balanço Sozinho eu ficava, sozinho eu deitava Sozinho eu levanto Sozinho eu estava, sozinho eu caminhava Pra encontrar os meus planos Sozinho eu sonhava, sozinho eu estava Pela vitória que mereço anos Mas eu vou lutar Sei que eu vou conseguir Nesse patamar Pois eu nunca desisti Mesmo se eu falhar Eu busco aqui evoluir Prometo tentar Leutar até que conseguir Prometo tentar Tentar até que conseguir Mesmo se eu falhar Eu nunca vou desistir Trat Charlotte Tentando até que conseguir S justice Ia sua mulher Sou eu nunca desistir Mor teenager Cen